A linha centro do metrô do Recife está fechada. Um problema técnico aconteceu hoje à tarde entre as estações Barro e Coqueiral e perto da estação rodoviária. Nós recebemos vários vídeos, olha esse gente, de pessoas que precisaram descer do metrô no meio do caminho. Teve idosa de muleta que desceu nos braços de passageiros, foram momentos de aflição. Muita gente seguiu o percurso a pé, andando sobre os trilhos. E para quem depende da linha centro para voltar para casa esta noite, vai precisar seguir de ônibus ou buscar outras alternativas. Uma agonia danada, né gente? Mas a gente vai trazer todos os detalhes, a gente vai neste momento até a estação central com Rubens Marinho para atualizar as informações. Oi Rubens, boa noite para você. Como é que está a situação? Qual foi a explicação da assessoria do metrô? Pois é Meire, boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Jornal Guararapes. Mais uma vez o metrô do Recife mostrando os problemas aí, né, diante de toda essa situação. A gente está aqui na estação central, onde tem justamente um trem parado porque a linha centro do metrô não está funcionando desde voltas das 4h20 da tarde. Segundo informações da CDPU, o problema está acontecendo na linha energizada entre as estações Barroquim Coqueiral e também, como você informou, tem próxima estação Rodoviária. Só para você ter uma ideia, né, de todo o prejuízo que está sendo causado aí por conta desse problema, a linha centro, ela tem 18 estações. 10 estações que vão do Recife até Coqueiral, chegando em Coqueiral tem os ramais, tanto de Camaragibe quanto de Jaboatão com 4 estações cada ramal. E foi justamente aqui, olha, entre as estações Barro e Coqueiral que teve um problema e o outro foi aqui bem próximo à estação Rodoviária. Deixando aí muita gente no prejuízo, aqui na estação central do Recife tem até alguns avisos já na entrada da estação, os funcionários também informando a essas pessoas. Então, para tentar amenizar toda essa situação, algumas linhas de ônibus foram reforçadas e outras foram ativadas para tentar minimizar aí o sofrimento dessas pessoas na volta para casa. Só reforçando aqui para vocês as linhas que foram ativadas. Foi a linha emergencial 858, que é a TI Joana Bezerra Afogados Barro. Também teve a linha 2481, que é a linha TI Camaragibe, TI Tip e também a linha 238, que é a linha TI Jaboatão, TI Barro. E outras duas foram reforçadas, que é a TI CDU Joana Bezerra e a TI Jaboatão Parador. Segundo a CBTU, o sistema está parado desde as 4h20 da tarde. As equipes já estão tentando resolver o problema, mas por conta da complexidade ainda vai dar mais um pouco de trabalho. Então, ainda não tem previsão para o retorno do serviço. Volto com você, Meire.